Bom, então pessoal, vamos considerar os balanços materiais. Inicialmente, nós vamos considerar dois tipos de geometria. A geometria do tipo tanque, no qual eu enquadro o reator batelada e o reator contínuo. Usualmente, a gente chama esse reator de CSTR. É uma abreviação de uma sigla em inglês, para dizer reator do tipo tanque continuamente agitado. E o reator do tipo tubo. O que a gente pode observar é que o reator batelada e o reator CSTR são tanques, usualmente cilíndricos, e que trabalham com agitação. Na real, eles são o mesmo equipamento, o que difere é o modo de operar. No batelada, nós alimentamos a nossa mistura aqui no início. Passa-se um tempo, a gente retira a mistura que tem os produtos formados e os reagentes que não reagiram. No reator do tipo CSTR, a gente tem alimentação e retirada continuamente. Então, as coisas não variam com o tempo, porque a gente assume a hipótese de projeto em estado estacionário. Já no reator do tipo tubo, a mistura é alimentada aqui no tubo e vai escoando. E a reação se processa ao longo, junto com o escoamento. Então, aqui no final, nós temos os produtos e mais os reagentes que não reagiram. Do ponto de vista de análise, nós temos dois tipos de sistema. O sistema fechado, que não tem alimentação e retirada. E o sistema contínuo, CSTR ou PFR. Então, inicialmente, nós vamos trabalhar com a análise desses dois tipos de reatores ali. Então, para os reatores do tipo tanque, a gente pode utilizar um método de análise, que é a análise macroscópica. Então, eu tenho o meu volume de controle, representei por esse volume arbitrário aqui. E a minha superfície, eu tenho, então, alimentação, geração da espécie dentro do meu volume de controle e a vazão de saída do composto, da espécie química ali. Então, basicamente, o que nós temos pelo princípio de conservação? O acúmulo do número de mols da espécie dentro do meu volume de controle é igual ao que entra pela vazão menos o que sai desse composto pela vazão, mais o que é gerado dentro do sistema. Então, os reagentes têm uma geração negativa, porque eles estão sendo, na verdade, consumidos, e os produtos têm uma geração positiva, porque estão sendo formados. Então, para que a gente possa dimensionar os reatores do tipo tanque, eu preciso relacionar essa taxa de geração com o fenômeno reação química. Isso se dá através da taxa de reação. Então, considere, por exemplo, o meu sistema, o meu volume de controle ali dentro. Eu peguei um pequeno pedacinho aqui, um cubo, e dentro desse elemento eu tenho uma geração, eu chamei de elemento I, I composto J, então eu tenho uma geração, devido à reação química, e esse VI, que é o volume do meu elemento. Para saber qual é a geração que eu tenho, eu tenho que multiplicar a taxa de reação nesse elemento pelo volume do elemento. Para saber a taxa de geração total, eu tenho que somar todos os elementos. Então, quando eu tomar o limite que o número de elementos tenda a infinito, eu tenho que a taxa de geração da espécie é igual à integral no volume da taxa de reação dv. Então, eu preciso integrar no volume. Isso porque a taxa de reação para reações homogêneas, ou seja, que envolvem apenas uma fase, usualmente ela é medida por unidade de volume do reator. Para reações que envolvem catalisador, a gente pode utilizar a massa do catalisador, a área superficial, para medir essa taxa. Mas aqui a gente vai usar via de regra o volume. Quando a taxa é uniforme dentro do sistema, o que faria a taxa ser uniforme? A concentração em qualquer ponto é a mesma, a temperatura em qualquer ponto é a mesma. Então, isso faria com que a taxa não varie espacialmente, ou seja, não varie com x, y, z. Então, nesse caso, eu posso tirar a taxa para fora da integral, e a integral no volume de dv é o próprio volume do meio reacional. Então, essa passagem da integral para essa forma aqui se dá quando a gente tem uniformização do meio, que é o que ocorre nos reatores do tipo tanque devido à agitação, certo? Então, aqui está a equação geral do balanço, substituindo a taxa de geração de forma genérica. Quando eu tenho a mistura perfeita, que é o que a gente vai assumir aqui como hipótese, eu posso tirar para fora a taxa, ficando com uma expressão um pouco mais simples. Então, a partir dessa equação, a gente desenvolve o que a gente chama de equação de projeto, que é a equação que nos permite determinar qual a variável de projeto do reator. Para o reator CSTR é o volume, é um reator do tipo contínuo, o tempo não é uma variável. Já para o reator batelada, a variável de projeto é o tempo que a batelada precisa durar para eu alcançar uma determinada performance, tá? Então, assim, voltando à nossa figura geral. Conheço a estequiometria, conheço a cinética, que a gente vai dar um foco nisso no próximo tópico. Feito os balanços molares, eu posso juntar essas informações para obter o que a gente chama de equação de projeto. Essa equação de projeto, ela pode ser utilizada, em alguns casos, isoladamente para determinar a dimensão do reator. Quando a gente tem variações de temperatura, eu preciso acoplar a minha análise e o balanço de energia. Se ocorrem variações de pressão, eu preciso acoplar o meu balanço de quantidade de movimento. Isso torna a nossa análise um pouco mais complexa. Mas, conforme a gente vai ver, eu posso simplesmente utilizar a equação de projeto isolada, né, dentro de alguns casos aqui, tá? Então, vamos olhar ali para o reator CSTR, tá? Aqui está a equação geral de projeto, essa é uma equação de balanço. O que a gente assume? Mistura perfeita, tiro, então, a taxa da integral e estado estacionário. Esse estado estacionário é onde nada varia com o tempo, tá? Essa é a condição ideal de projeto. Então, nesse caso, eu tenho, então, não tem variação dnj dt, tá? Isso é igual a zero. Ficamos com a equação simples e algébrica, tá? Se isolarmos V, né, dessa equação, eu tenho, então, que V é igual a FJ0, o que entra da espécie J, menos FJ, dividido por menos a taxa de geração do composto por unidade de volume. Então, essa é a chamada de equação de projeto do CSTR. Eu posso utilizar qualquer uma das espécies como referência, tá? Para fazer o cálculo de qual o volume que o reator precisa ter, por exemplo, para eu alcançar uma determinada conversão. Tá? Então, eu posso utilizar, né, e com frequência a gente utiliza o reagente limitante, né, já que a gente expressou todas as concentrações em função da conversão do limitante. Então, se eu aplicar a equação de projeto para o reagente limitante, eu tenho FA0 menos FA, o que entra de A menos a vazão que sai, dividido por menos RA, isso é o volume. Bom, o reagente reagiu, né, então, a FA0 é maior do que a FA. Então, esse numerador é uma grandeza positiva. A taxa de geração do componente A, ela é negativa, porque o reagente A, né, ele está sendo consumido. Então, menos a um valor negativo é algo positivo, fazendo com que esse denominador, ele seja positivo. Numerador e denominador positivo, eu tenho uma grandeza, né, que é o volume, o tamanho, não faz sentido, o volume negativo, né, certo? Bom, aqui eu tenho vazão molar e a taxa, ela é função da concentração. Então, eu preciso expressar, né, ou em termos de concentração, ou de maneira mais genérica, né, eu posso utilizar em termos de conversão. Então, para, né, escrever isso em termos de concentração, né, eu só substituo que a vazão molar é igual a vazão volumétrica vezes a concentração, tá? Observe que aqui é a vazão volumétrica na entrada, aqui é a vazão volumétrica na saída, assim como as concentrações. A taxa já é dada em função da concentração, tá? A gente, para partir para o projeto, a gente já precisa conhecer a expressão da taxa, tá? Mas a gente vai dar um foco nisso no próximo tópico. Se a vazão volumétrica é constante, ou seja, a fase líquida, eu posso colocar em evidência a vazão volumétrica, ficando com Ca₀ menos Ca dividido por menos Ra. Então, eu posso utilizar diretamente essa expressão para determinar o volume, tá? Eu posso escrever a taxa também em função de conversão, que é a forma que o Fogler trabalha e é a forma mais genérica, que serve tanto para a fase líquida quanto para a fase gás. Então, a vazão molar do reagente A está aqui escrita em função da entrada de xA, tá? Então, eu posso substituir F₀ menos F₀, que é igual a E, por F₀ xA. Então, o numerador fica aqui. E o que acontece com a taxa? A taxa é função da concentração. A concentração é função, pode ser escrita como uma função da conversão através das nossas relações estequiométricas. Então, a gente pode escrever a taxa em função de xA. Então, por exemplo, se a taxa for do tipo KCA, aqui é uma possível expressão para a taxa, K constante cinética, CA concentração, eu posso substituir CA pela sua expressão em função da conversão, tá? E aí nós podemos obter o cálculo do volume diretamente, né? Eu forneço xA e o que está entrando e calculo qual o volume. Basta substituir aqui menos RA por essa expressão. Então, vamos só fazer um exemplo para fixar, né? Para o reator CSTR. Digamos que a gente tenha uma reação de primeira ordem, a constante cinética seja conhecida na temperatura de trabalho, tá ali 0,5 minuto a menos 1. A reação é bem simples, do tipo A dando B. O reator, ele é alimentado com uma vazão de 4 litros por minuto. A concentração inicial de A é de 2 mols por litro. Nós não alimentamos B, tá? Não foi dito que tinha algum B ali, B é produto. E o reator opera isotermicamente, tá? Nós não vamos dar tanta atenção a esse isotérmico, mas o que acontece? Essa constante, ela depende da temperatura. Se a temperatura varia, eu preciso considerar o balanço de energia junto. Se a temperatura é constante, então K é uma constante, K que está na temperatura de operação, e aí eu posso utilizar a equação de projeto isolada para poder calcular o volume. Certo? Então, o que eu quero saber é qual é o tamanho do reator, ou seja, qual é o volume, para que eu alcance uma conversão de 90%. Então, eu tenho aqui, né, um desenho, um pequeno fluxograma, né, esquemático do reator, tá? Aqui eu tenho, então, o meu diagrama de bloco. Eu tenho aqui o que está entrando, vazão molar, volumétrica, concentração. Na saída eu tenho uma concentração e o XA que foi alcançado. Eu quero saber qual o volume que eu precisaria ter para alcançar uma conversão de 90%. Então, né, observe. Para fazer esse cálculo, eu preciso conhecer a reação, isso é estequiometria, preciso conhecer a cinética, né, a taxa da reação, que expressão é essa, tá? E preciso conhecer o que eu estou alimentando ao meu reator, tá? Durante o projeto, a gente faz esse cálculo várias vezes, mexendo em uma temperatura, mexendo na conversão, ou seja, para ver qual das alternativas é a mais interessante do ponto de vista econômico. Mas vamos focar aqui, simplesmente, em determinar o volume do reator para essa conversão de 90%. Então, primeira coisa, expresso a concentração em função de XA, tanto para A quanto para B. Observe que aqui eu assumi fase líquida, tá? Volume constante, tá? Expresso a taxa de reação conhecida em função da conversão, tá? Então, tanto K quanto CA0 aqui são constantes fornecidas no enunciado, tá? Pego a minha equação de projeto e escrevo aqui, né? Substituo tanto a taxa quanto a concentração, tá? Expresso FA0 como concentração vezes vazão. Bom, aqui eu já cortei a concentração ficando com essa expressão aqui. V0, K, XA. Observe, V0 foi dado, 4 litros por minuto, K0,5 e C0, 2 mol por litro. Observe a expressão que eu obtive. Então, ao substituir os valores XA09, V0, 4 litros por minuto e K0,5 minuto a menos 1, nós chegamos, né, ao volume de 72 litros, tá? Então, observe, se eu diminuir a conversão, né, eu vou encontrar outro volume. Para essas condições, o que a gente observa é que quanto menor for o volume, tá? Menor a conversão, menor vai ser o volume necessário. Porém, né, cabe a gente ressaltar que olha o que acontece quando a conversão tende a 100%, ou seja, XA igual a 1. O que que acontece? Quando o XA se aproxima de 1, o denominador dá zero, fazendo com que a gente tenha uma indeterminação, tá? Então, o que que acontece? Quando o volume XA tende para 100%, XA tende para 1, o volume tende a infinito. Então, em outras palavras, né, conversão próxima de 100% vai requerer com que eu tenha um reator de tamanho muito grande. e isso vai implicar, né, não é uma proporção direta, mas, né, quanto maior for o volume do reator, mais caro será esse equipamento. Se o volume é infinito, o custo vai ser infinito, o que inviabiliza economicamente o projeto. Por isso, é muito importante que a gente escolha de forma adequada, né, a conversão que a gente vai operar o reator, tá? Porque isso vai afetar, né, a nossa produtividade, vai afetar o volume do reator e aí a gente precisa fazer uma análise de custos para chegar a essa conclusão ali, tá? Então, vamos lá. Dando continuidade, se eu tiver XA, eu posso calcular a concentração, tá? da mistura efluente, 0,2 mol por litro, e CB, tá? E aí é importante vocês se perguntarem, né, o que aconteceria se... E se a estequiometria fosse diferente? Bom, isso iria afetar as relações de concentração ali, tá? E se a expressão da taxa fosse diferente? Bom, aí eu teria um cálculo diferente, a gente teria, né, um volume diferente. Se a reação fosse em fase gassa, as expressões da concentração seriam diferentes, apareceria aquele Y, Ah, tá? E se eu mudasse a concentração no início e a vazão, o que que aconteceria? Tudo isso se afeta mutuamente, e aí a gente precisa fazer uma análise, tá? Usualmente, a concentração de entrada, a temperatura de entrada, elas vêm da estocagem, e aí eu preciso verificar se vale a pena alterar essas condições, né? Como é que eu altero uma concentração inicial? Eu posso promover uma diluição, eu posso promover uma concentração, tá? A temperatura, eu posso aquecer ou resfriar para já alimentar a mistura aquecida, tipo, porém, para aquecer, né, a mistura de entrada, tá? O que usualmente favorece o volume, ou seja, eu diminuo o volume, né, mas eu tenho um custo associado a esse aquecimento, e que aí eu preciso verificar se compensa financeiramente, tá? Além disso, a gente tem outros tipos de operação que não é exotérmica, por exemplo, a diabática, né, o reator é isolado. Tudo isso afetaria o projeto. Mas, por hora, né, eu só quero que vocês entendam como utilizar a equação de projeto para estimar o volume, que nesse caso foi de 72 litros.